BOLA 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 Que isso? Em espanhol mãe Em espanhol Opa, salve salve rapaziadinha Antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de rap? Isso mesmo, eu também faço app de anime rapaziada Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer Vai no primeiro link do comentário fixado Você vai estar ajudando bastante É isso ai, tamo juntaço Yau Animap Taka no Mi Taka no Mi Voltando ao normal Taka no Mi 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 Enigma A Então pega rapaziadinha, acabou de sair, tamo reagindo Como no lançamento, como assim Gabriel? Como você ta reagindo no lançamento? Nem eu sei, a gente ta aqui Eu nem sei como que eu to aqui também não, porque tanta coisa hoje no Brasil Graças a Deus, receba Sim, receba Sim, receba 3,2,1 e pro Taka no Mi Taka no Mi Taka o que em mim? Taka no... Aí vai entrar no telefone Ai me soube Yuma, MB, ALD1 Eu ia aumentar Comenta ai R� E aí Comenta ai Comenta ai Ele é meu estudo, se a cara de pai também É Ele é meu estudo É É Título pertence a mim Sem tripulação, menos navio Navego em um caixão Frio e vacio Saio da escuridão Preciso ter medo de vocês Nunca viro um homem que é capaz De conhecer um navio em três Com a ponta da espada Cada bala atirada eu vou redirecionar Então para, não faz nada E sua frota cairá Cada coisa é enxergada Minha visão é afiada Talvez mais que minha espada Eu sou o homem que procura Como você é tolo Pra um duelo Quer me chamar Me derrotar Só nascendo de novo Jovem de volta, tanta inteligência Cê não percebe a nossa diferença Existe um abismo entre nosso poder Por isso vou pegar leve com você Mesmo depois do seu coração acertar Porque você se recusa A recuar Sua determinação é grande Isso eu devo reconhecer Eu darei uma chance Hoje você não irá morrer Quer ouvir diga o seu nome Você poderá me ultrapassar Não é fácil de chegar E pra isso alcançar Você terá que enfrentar o melhor espada Nunca conseguirá Nunca conseguirá Nessa vida eu confiei Nela mina nem credibá Não vai existir quem te ensa Toca no meme rock Na guerra dos melhores Barba branca com a distância entre o nosso poder Não poderá conter O que o destino quiser fazer Se o seu destino for morrer Irá morrer Então pode vir Chapa de palha Sentir A direção da espada Suave A piceira sem fada Nesse Rumpo de batalha Como que eu iria me lembrar De todo verme que já esmaguei No tamanho da sua fraqueza Acho que isso eu lembrei Qualquer um é em seu aliar Você é capaz de transformar Hoje não será mais cortado Esse é um poder de se enviar Você quer tanto que eu te treine A ti até evoluir Mas onde estará na minha frente Pra ser o melhor espada Cheio Saiba que você Terá que enfrentar O melhor espada Cheio Nunca conseguirá Nessa vida eu confiei Nela mina negra te impar Nunca existe quem te ensa Toca no meme rock Meio de socorro Tente enfrentar O melhor espada Cheio Nunca conseguirá Nessa vida eu confiei Nela mina negra te impar Não vai existir quem te ensa Toca no meme rock Caralho, gostei, gostei Mas é que você é pronto Taqui Mi Taqui Mi Taqui Mi o que mano? Taqui Anele Taqui Mi Taqui Mi Mi não Taqui Taqui Mi o que? Não tem Taqui Mi Não tem a letra Caralho Eu queria muito ver essa letra Taqui Mi Eu gostei dessa alteração Vocês pegaram a alteração Que ele fez Pegaram a alteração Que ele fez do Taka no Mi Teve dois Taka no Mi Teve o primeiro Teve o segundo No refrão mesmo Tá ligado? Ele teve essa alteração Na voz Eu gostei muito Da segunda voz Que ele fez Taka no Mi Tá ligado? Porra Ficou foda Eu peguei essa alteração Que ele fez na voz Tá ligado? No refrão mesmo O melhor espada Cara, a música muito brava De início ao fim Gostei dessas pausas Que teve também As pausas do início Teve uma pausa no início Teve um bom Foi pausado Que foi chegando E ele sentadinho no trono Ele é trono ou cadeira? Aquilo lá É como se fosse um trono Dele mesmo Tá ligado? Porque ele é o melhor espadachim De One Piece Os ouro É um dos melhores lá Mas ele quer passar dele É o mestre dos ouro Tá ligado? É o carinha lá Que treinou os ouro Perfeito demais, mano Enigma tá de parabéns Trampo ficou foda Lançou hoje Já saiu a brava Tá ligado? Esquece E é isso, rapaziadinha Tá de parabéns, né? Ficou muito foda Parabéns a todos os envolvidos Trampo ficou foda Aí taca nilinho Taca nilinho Taca nilinho Entendi Taca nilinho Taca nilinho Quem é grande Isso eu devo reconhecer Eu darei uma chance Hoje você não irá morrer Garoto, diga o seu nome